Em outra região, no Vale do Jequitionha, na cidade de Virgem da Lapa, as polícias civil e militar cumpriram quatro mandados de busca e apreensão contra pessoas investigadas pelo crime de tráfico de drogas. Nos endereços foram apreendidos duas espingardas calibre .22 e .32, R$ 600, celulares, um tablete e uma balança. O objetivo foi reprimir o tráfico de entorpecentes e o porte ilegal de arma de fogo às vésperas da tradicional festa de agosto na cidade de Virgem da Lapa, no Vale do Jequitionha.